Música Neste sábado em jogo válido pela décima primeira rodada do campeonato brasileiro o Galo venceu o América por um a zero na Arena Independência gol marcado por Dylan Borreiro na segunda etapa foi a centésima vitória de Cuca como técnico do clube Atlético Mineiro e com o resultado o time Alvinegro chega a terceira posição na tabela de classificação com vinte e dois pontos três a menos do que o líder Palmeiras eu Fábio Pinel e Caio Freitas acompanhamos a partida e o Caio agora vai falar pra massa como foi o jogo jogo difícil dentro de um contexto difícil também né sequência árdua aí de jogos o América até começou criando oportunidades de maior perigo como essa aí depois também exigiu grande defesa do Everson foi um jogo muito truncado em alguns momentos o Galo cresce muito ao longo do primeiro tempo muito pela participação de Matias Aratio consegue tomar conta ali do meio campo ter uma boa leitura de espaço pra encontrar justamente os espaços livres na marcação do América que foi muito forte entrou com o linha de cinco defensores atrás e aí com o Zaratio entrando no jogo o Galo melhora consideravelmente ali na reta final mesmo do segundo tempo a gente vai mostrar aí algumas oportunidades que o Atlético criou do primeiro tempo. O gol do Galo viria a ser marcado na segunda etapa após a entrada de Hulk que inclusive participou do lance né Caio e já já a gente vai mostrar essa jogada. É isso o Galo no primeiro tempo ainda criou grande oportunidade com o Sacha depois com o Alonso pecado essa bola não tem entrado e essa boa reta final de primeiro tempo do Galo deu o sinal do que seria a segunda etapa né o Atlético voltou melhor no jogo criando ainda mais tendo mais intensidade pra chegar à frente teve essa oportunidade com o Matias Zaratio a entrada do Hulk é claro sempre muito importante ó ele arranca deixa o Savarino em condições pro Dylan só empurrar pro gol. E um objetivo cumprido Galo poupando titulares pensando no jogo de terça-feira contra o Boca pela Libertadores Caio. Reservas correspondendo como o Dylan primeiro toque dele na bola já guardou primeiro gol dele com a camisa do Galo também e titulares que não foram preservados né como o Savarino como o Hulk que entrou durante o jogo sendo importantes também Galo muito competitivo um a zero é vitória também mais uma vitória quarta seguida no campeonato brasileiro Galo vai forte para Libertadores e continua muito forte no campeonato local. Próximo jogo contra o Boca Juniors terça-feira sete e quinze da noite na bombonete. A bombonete é... E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho